Bom dia, espero que você esteja vivendo aí bons momentos, boas percepções. Estava ouvindo aí os seus áudios, né? E, assim, percebendo bem o seu momento, né? Eu já passei também por tudo isso. A dificuldade que é, né? Percebendo um momento delicado, um momento de abstinência, de vários padrões comportamentais. Mas, percebendo o quanto é perigoso o isolamento. Porque, assim, além de estar na abstinência, esse isolamento, ele acaba deixando você, às vezes, muito vulnerável. Às vezes, não deixa vulnerável a mente. A mente fica, ela se sente mais à vontade, né? Quando ela percebe o isolamento. Porque uma coisa é você ficar só. Só, mas tá bem. Tá ali, reverberando, estudando, né? Estudando você, vendo suas percepções, tal. Estudando aí o paradigma. Uma coisa é isso. Outra coisa é você se isolar mesmo. Então, dá uma grande margem pro observador ácido. E aí, fica uma sensibilidade maior, né? Mas uma sensibilidade voltada mesmo, vulnerável pra mente. E aí, o que que acontece? A mente, ela aproveita disso, ela entra mesmo. Então, aí, a discussão mesmo. Você vai descontar em quem tá mais próximo. As pessoas que estiverem mais aí, próxima de você, vai receber, né? Todo o impacto, toda essa energia. E você vai descarregar em cima mesmo, né? Por isso que eu te falei, a importância de estar em contato mesmo com pessoas que estão vivenciando isso, que possam te dar um feedback pra o que você tá vivendo. Que já passaram por isso, que estão vivenciando isso. E falar, não, peraí, você não... Se você continuar no isolamento, pode ser que fique maluquinho, igual o cara que você mencionou aí. Mas, se não, não. É o processo mesmo. Se você tiver mesmo ali a prontificação e ficar com isso, mas também partilhar isso nos momentos... É necessário o momento de você tá com isso, mas também partilhar isso, não ficar só com você. Porque senão, espana mesmo. Então, é prestar muita atenção. É um momento que... Esse momento de abstinência aí dos padrões obsessivos compulsivos, é um momento delicadíssimo. Porque a mente, ela vai entrar com tudo mesmo pedindo pra você voltar. Porque o material que você tá usando pra conseguir ficar nessa abstinência, todo esse processo aí, todo o material do paradigma, põe ela em xeque. E ela não quer. A mente não suporta ser observada. Ela não suporta. Então, ela vai usar de todas as artimanhas dela pra te manter acreditando que você precisa dessas fugas, que você precisa desses padrões obsessivos compulsivos. Então, é o momento de ficar com muita atenção aí. Prestar atenção. E não se isolar. O isolamento é um grande aliado da mente. Então, prestar bem atenção nisso. E aí, essa questão que você tava falando, que vai pra discussão, que vai pra... É isso mesmo que acontece. Porque eu vejo assim, que a mente, quando ela percebe que tá num momento mais assim, às vezes até um espaço mais longo, sem isso e tal, ela vem com uma coisa pra criar conflito. Porque o intuito dela é esse, né? É gerar conflito mesmo. Caos, confusão. E esse momento é um momento muito delicado, porque ela vai ficar ali te sondando e vai querer entrar com isso. Ela vai dizer pra você que é loucura, que você imagina que isso não tem nada a ver, que tudo isso é viagem, que você tem mais é que conquistar as coisas aí que o mundo tá pedindo. Ela vai pedir um monte, ela vai falar um monte de coisa. O que você tem mais é que tá mesmo no social, tá embaladinha, com pessoas que possam te levantar. Porque até isso, eu vejo que vem. Vem muito essa coisa, não, mas você tá pior do que quando você começou. Nossa, antes você não via. Lógico, você não via, você tava dormindo, você não viu o movimento dela. Você desconhecia o movimento da mente. Então, você não tava vendo mesmo. Então, a partir do momento que você tem um despertar aí, que você acorda pro processo, você vai ver coisas que você nunca viu antes. E vai ficar, mesmo o barulho vai ficar maior, né? Porque ela vai ficar ali com tudo, querendo entrar. Então, é perceber. Por isso que eu te digo que entra muito bem a meditação. Você tava falando do K, que te confundiu e tal, em questão de intelecto, que o intelecto aguçado, porque assim, a sua profissão tem que ter um intelecto aguçado. Agora, o paradigma também, a princípio, tem que ter um intelecto aguçado. Quem não tem um intelecto aguçado, não consegue. Não consegue ler todo o material que tem. Então, a princípio, é necessário. O intelecto a serviço da consciência. É isso, ele tem que ser um instrumento a serviço da consciência. Como que ele vai ser um instrumento da consciência? É absorver e absorver pelo coração. Tem que descer a coisa. Se ficar só no intelecto, ele não vai ser um instrumento da consciência. Ele vai ser um instrumento do ego. E vai causar mais confusão ainda. Agora, o Krishnamurti, ele vai tirar todo o falso. E ele não é pra causar confusão, ele é pra tirar toda a confusão. Porque ele vai terminar todo o falso. E, através desse falso, conhecer a Deus, a verdade, a consciência. Porque, derrubando todo esse falso, o que é vai se manifestar. Então, é através de todo esse trabalho que a gente vai conhecer Deus. E o preconceito da palavra Deus, embora não tenha espaço pra isso, mas às vezes tem, é a verdade. Põe a verdade aí no meio da consciência, pronto. Mas é necessário, sim, essa retomada aí do sopro, essa respiração ali, no ritmo dela ali, com uma frequência rítmica ali, que possa te trazer a presença. Porque é só isso que tira, sabe? Essa coisa. Porque a mente, ela só vai até um determinado ponto. Ela não consegue, por ela mesma, ultrapassar tudo que tá ali, todo o conteúdo dela. Ela não consegue. Então, é só algo superior a ela. E esse algo superior não tá na dimensão dela. Tá na dimensão do coração da consciência. Então, é necessário, pra mim, assim, ter ajudado demais a meditação. Aquela coisa ali. E não é ali sentar, ficar tudo ali cronometrado, tudo ali premeditado. Não, é uma coisa natural. Eu fecho os meus olhos e volto pra dentro. E aí, a mente dá uma trégua, ela dá uma silenciada. Ela volta. Aquela coisa, enquanto estiver na espera do ego, vai acontecer isso. Mas eu já tô tendo grandes momentos de silêncio. Já não tá tendo aquele barulho, aquela coisa frenética da mente, aquela coisa louca dela, aquele grito, aquele berro dela. Ela tá silenciando mais. Então, é bem isso. É prestar atenção. Se você tá se dando bem com o livro vermelho, aquilo que eu te falei, a base. Porque, assim, quando você mencionou a questão de se identificar muito com o emocional, de ficar muito ainda ali, né, fritando no emocional. O que que é o emocional? É quando você se identificou com a mente. Porque a mente, o pensamento vem. Você se identificou com o pensamento, gera emoção. Então, é prestar atenção no pensamento que vem. É olhar pra ele, prestar bastante atenção, ver quando começa aquele ritmo, né. A própria questão da discussão, por exemplo. Vem um pensamento que remete a uma situação passada e você vai e lança em cima do outro. Sabe? E o outro tá na dele, não tá fazendo nada. Mas a mente vem porque ela quer conflito. Justamente porque o outro não tá fazendo nada, tá tranquilo ali, ela quer um conflito. Então, ela vem. E se você não percebe isso, vai embora. A coisa rola, é que nem uma bola de neve. Aí vai embora, você entendeu? E não tem controle, não tem domínio. Então, o importante é pegar a coisa na raiz. Quando o pensamento vem olhar e ver, peraí. Isso aí já atrás, já me causou conflito, já me causou muita confusão. Então, né, e parar. E parar o movimento dele, parar. Não deixar da sequência. Porque quando a gente consegue perceber e ver que aquilo mesmo que lá atrás gerou só confusão, não vai ser diferente agora. Não é porque eu tô num outro momento, tô vendo outras coisas. Não, vai ser a mesma coisa. Então, é prestar atenção nisso. E aí é bem aquela frase do Nazareno, quando ele fala pra Maria Madalena, vai e não peque mais. Só isso. Prestou atenção, errou? Tá, mas se eu fizer diferente, se fizer de novo aquilo, não vai ser diferente. Vai dar o mesmo resultado. Então, é prestar atenção mesmo. Porque é muito sutil. Às vezes, começa com uma coisinha boba e dá numa, nossa, dá numa guerra, né? Dá uma coisa muito louca. Então, é prestar muita atenção nesse movimento aí da mente. Olhar, 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 olhar. E perceber que você não é isso. Você não é a mente. Você não é o pensamento. Existe a rede do pensamento aí. Ela vem, tem coisa que vem na mente, que vem na cabeça, que a gente nem sabe de onde que veio. Mas a rede tá aí. Assim como tem a rede da consciência, tem a rede do pensamento. E a rede do pensamento, por ser uma coisa do mundo, uma coisa que tá muito forte, da egrégora, ela, a identificação é maior. Porque a energia que rola aí no mundo, na sociedade, aí, todo mundo acredita que é isso, né? Que é essa energia do pensamento, da rede do pensamento. Então, é muito forte essa egrégora. Ela vem com muito mais força e a identificação é muito mais fácil. Porque a consciência são poucos que estão nessa frequência. Mas, embora, o único poder que há é o da consciência. Então, assim, por ser a rede do pensamento, por ser uma egrégora forte, todo mundo acreditar que é aquilo, e dar muito poder a isso, poder ao pensamento, poder à mente, aí fica uma coisa mais difícil. Mas é só ter atenção, é só observar. Quando você consegue ter uma observação, que é uma ação acima da mente, a coisa cessa. Então, cessa e não vem mais. Aí, é aquela coisa, vai e não peca mais. Você não peca mais, né? Não peca mais porque você tem consciência. Tudo que é feito, que a gente rotula como errado, é porque não tinha consciência naquele momento. É pura inconsciência. Então, a partir do momento que você se conscientiza daquilo, que aquilo não é legal, não vale a pena, não é nem questão de ser legal. Eu só estou me comunicando. Que aquilo só vai te manter na doença, vai te manter doente, preso, agrilhoado a tudo isso que está aí na egrégora. Só vai continuar, só vai reforçar. Só vai reforçar esse ego, essa pessoa. Então, quando você consegue perceber, não faz mais aquilo. Aí, é fantástico. Quando a observação atua mesmo, que é observar a ação, pronto. A coisa não se repete mesmo. E é fantástico, é fantástico. Você vê, né? A gente vai vendo, aí vai lendo, vai conversando e vai vendo mesmo, né? Subir todas as mazelas, né? Todos aqueles sentimentos, todos os defeitos de caráter vão subindo. A conscientização do que é o ego. A constituição do ego, né? Da pessoa. Porque isso não sou eu. Eu sou algo além disso. Algo que... Isso aí foi uma formação errônea, né? Mal interpretada, sei lá o nome. Mas a importância de subir tudo isso. Porque eu só vou saber quem eu sou através desse falso aí. Tudo isso é o que constitui essa personalidade, esse ego. Então, tem que ser revelado. Isso tem que vir à tona e a gente tem que saber o que é essa identidade egóica, né? Do que ela é formada. O que constitui ela. Porque senão eu não vou chegar ao que é real, né? Então, é preciso esse trabalho de autoconhecimento, de egoconhecimento, de saber quem é esse ego. E dói demais. Dói muito mesmo. É terrível. Porque vem toda... Vem aquela vergonha, aquela coisa. Fala, não. Porque no primeiro momento, como você acha que você é aquilo, vem identificação, você quer fugir, você quer correr, você quer negar, quer minimizar a coisa. Mas não, é ficar com aquilo, é ficar com o que é, né? E olhar para tudo isso. E perceber o falso de tudo isso. E vendo o falso, é só através disso que a gente vai poder conhecer a natureza exata. Se a gente não se livrar de todo esse lixo que foi colocado, né? Porque para eu chegar no tesouro, eu tenho que fazer toda uma trilha, um caminho difícil, perigoso. Que muitas vezes eu vou até desistir, né? Mas para eu encontrar esse tesouro, para poder abrir a arca do tesouro, tem que passar por vários perigos. Por várias coisas ruins. Por várias coisas negativas. Coisas que vão me causar medo. Principalmente o medo, né? Gera muito medo, 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 medo. E eu não vou conseguir, não. Mas é a mente falando, é só isso, né? É só a mente falando. Então, é continuar para isso. E perceber que a hora, que conforme todo esse falso vai saindo, todo esse entulho, esse lixo vai saindo, a natureza real, né? A verdade, ela se manifesta. E aí é aquela coisa. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Porque é só isso que liberta. Não tem outra coisa. Eu tentei por vários meios céticos. Tentei, sabe? Pelo intelecto. Pela força. Pelo desejo. Pela vontade. Mas não consegui. Não saí do lugar. Aí fica que nem o carrossel. Girando e não sai dali. O carrossel não para. Você não consegue descer se não parar, né? Então, tem uma hora que você fala, para. Para que eu quero descer. E ver o real, né? Eu quero saber o que que é. O que que move. Qual o sentido da vida. E o sentido da vida não são as coisas do homem. Do ser humano. Na minha vivência, eu percebi que é outra coisa, né? É somente mesmo essa consciência que somos mesmo. Manifesta aí. Quando ela se manifesta, é tudo graça. Então, quem foi beijado pela graça, quem já teve uma experiência da graça, que eu sei que você já teve, sabe que tudo é possível. E já não tem aquela necessidade dessas coisas que todo mundo busca, né? Já não tem essa necessidade. Já consegue saber que é algo mais. Mas, para chegar nisso, tem que ter um alicerce, né? Tem que ter a base. Tem que ter o conhecimento. Tem que saber como funciona. E para isso, tem que ter no início o conhecimento. Tem que ter a base de como funciona essa entidade egóica. E aí, sim, né? Aí, tirando tudo isso, por isso que é necessário esse trabalho. Precisa tirar. Precisa limpar. Para você plantar, para você ter um jardim bonito, primeiro você precisa limpar o terreno inteirinho, deixar ele sem nada, 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 e plantar tudo. E mesmo um jardim que já tenha plantado, para ele se manter bonito, você tem que arrancar pela raiz todas as plantas, deixar o terreno limpinho e plantar tudo de novo. Então, é um processo lento. É um processo dolorido. Porque, às vezes, você vai ter que arrancar, podar, tirar lá o que está estragado, as ervas daninhas, separar o que é fértil e o que não é. E assim é o nosso processo espiritual. Nosso processo mental, espiritual, emocional. É tudo muito doloroso no início, viu? É muito doloroso, dói demais. Porque você constatar as coisas que vêm, que assim, eu não sou o pensamento, mas uma vez identificado com as coisas que vêm, eu passo a ser ele. E vai formando cada vez mais, reforçando cada vez mais essa entidade egóica, esse ego, né? E aí, é identificação com ele. Eu acho que eu sou ele e vou agindo de acordo com ele. Então, é a necessidade mesmo de ver. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Chega um ponto da caminhada que você fala, ou dá ou desce. É bem aquela coisa. Ou eu me jogo de cabeça mesmo e vou até as últimas consequências, ou eu desisto, né? Então, tem momentos que dá vontade até de desistir. A mente vem, porque é difícil a caminhada. Mas, quando você chega num ponto que sabe que não tem outra coisa a não ser isso, e que não importa se você morrer por isso, e que você tem que continuar a caminhada, seja como for, aí, sabe? Você já postou todas as fichas. Você viu que o que está aí, o que o mundo oferece, para mim, não surtiu resultado nenhum. Porque eu experimentei todas as coisas que o mundo oferece. Tudo, tudo que você possa imaginar. A parte sexual, a afetiva, o dinheiro, o prestígio, o poder. Eu experimentei essas coisas. Só que não me planificaram, entendeu? Nada disso me planificou. Nada disso me deu felicidade, liberdade. Então, só as experiências que eu tive, com a graça mesmo, só as experiências que eu tive dessa verdade aí, da verdade que somos, é que me planificou. E viu que fala assim, não, vale a pena continuar. Porque cada vez que eu vejo o galho de uma árvore balançando, eu lembro da experiência e falo, não, é a vida. A vida está em tudo. Está em tudo, está em tudo, né? Está em tudo. E aí eu continuo, né? Aquilo me dá força, né? Tem dias que eu... Ontem mesmo eu passei um dia, assim, meio letárgica, sabe? Assim, preguiçosa. Uma coisa ruim, uma coisa assim, sabe? Que parecia que eu estava de ressaca. Saca, quando você está de ressaca, mas era uma ressaca emocional mesmo. E praticamente sem fundamento. Não sei, não tinha, assim, uma coisa... A mente estava querendo entrar, sabe? No domingo quase que eu tive, assim, uma identificação, tal. A mente veio querendo entrar, recebendo doação de fora, tal. Mas eu não entrei. Mas aí ficou aquela... Porque vai energia, né? Quando a mente vem muito forte, um ataque muito forte, vai energia. E aí... Mas eu não me identifiquei, mas ontem eu estava assim. E aí no final do dia, era bem tarde já, eu já estava indo dormir, eu conversei com uma confrade. E aí foi muito legal, né? Porque a gente conversou, tal, e aquela coisa, né? Nos anônimos fala e é fato. Nada... Para você sair do teu umbigo, nada como você se doar, né? Assim, você está conversando com o outro, está trocando. Essa troca, ela gera uma energia, assim, imensurável. Porque é aquela troca, né? Porque você está conversando de coisas profundas, de coisas da sua alma, do seu ser, sabe? Então, é uma coisa muito forte, é uma energia muito forte que rola. E não é uma energia que suga, é uma energia que alimenta ambas as partes. Quando a gente está trocando dessas coisas do ser aí, da consciência, é uma energia fortíssima que emana. Aliás, é a única energia verdadeira, vital, né? É a energia vital que rola. Então, aquilo parece que me... Eu fui deitar, assim, eu sentia a energia vibrando no meu corpo, de ponta a ponta, da cabeça à ponta do dedão do pé, sabe? Vibrava, parecia uma... Trepidava, meu corpo trepidava, eu sentia a energia, os batimentos, assim, com a coisa mais forte, uma coisa muito forte, sabe? Eu não sentia meu corpo na cama, uma coisa fortíssima, mas foi uma experiência fortíssima, sabe? Eu não sentia meu corpo na cama, de tão forte que estava a energia, mas vibrando, vibrando, pulsando, sabe? Eu sentia ali a vida pulsando, uma coisa muito forte. E é isso que a gente sente depois que a gente tira o falso, entendeu? Vai sentindo cada vez mais a coisa, uma presença muito forte. É isso que fica. E aí você vê, a vida vale a pena, vale a pena cada segundo, cada momento, cada lágrima que se derrama, cada tristeza, cada dor que você sentiu ali, nesse momento de abstinência que você está passando, que eu sei que é punk, é foda, é foda, sabe? É a noite escura da alma. Você não sabe, é muito forte, mas vale a pena, vale a pena. Se você conseguir ficar com esses momentos e depois partilhar, mas vale a pena você ficar e não desistir, porque a vida é isso aí, é energia pura, né? A vida é isso, então vale a pena primeiro tirar todas essas arestas aí, sabe? Arrancar pela raiz tudo isso, para a gente poder saber o que é liberdade. Ah, e ontem eu assisti na Netflix um filme chamado Angel A, Angel.A, que é do Luc Besson, o mesmo diretor da Lucy. Sensacional! O cara termina o filme, o filme é preto e branco, ele termina assim, eu sou fulano, sou livre. Então, agora ele sabia quem ele era. É fantástico, você precisa ver isso aí. Depois a gente até conversa sobre ele. Fantástico! Então, é isso aí, tá? Fica com a tua dor, mas divide. A gente vai batendo, vai fazendo um pingue-pongue, vai jogando, eu vou falando das minhas, você vai falando das suas e é isso, né? É isso. Não é ficar falando de, sabe, de coisinha banal, de coisinha... Não, a vida não é isso, a vida não é ficar perdendo tempo com o papo furado. É isso aí mesmo, é falar dessas coisas e sentir mesmo, e não ter vergonha de falar eu sou invejosa ainda, ainda sinto ciúmes, ainda sinto raiva, eu, sabe, sou avarenta, tem momentos aí, sabe, mas que vale a pena você denunciar tudo isso para que a graça tome conta de tudo isso. Porque você vai colocar na mão do universo tudo isso e o universo dá conta. A gente, a mente aqui, não dá conta de nada. Ela é super impotente, ela não controla nada, ela não faz nada. Mas a consciência que somos, ela dá conta. Mas eu tenho que primeiro apresentar para ela. Se eu não apresentar nada para ela, ela fica lá. Ela não está preocupada com a minha vida humana aqui, com a minha vida pessoal, com as coisinhas bobas minhas do dia a dia. Não, ela está preocupada em ser. Então, quando eu apresento todas essas mazelas para ela e jogo na mão dela, aí sim, aí é outra história. Mas sem pedir nada, sem desejar nada, simplesmente jogar, lançar, né? lançar, aí ela foi comunicada. Então, ela pode fazer alguma coisa. Mas não dentro da vidinha pessoal. Não é nessa questão, não. É buscar o reino de Deus e tudo será acrescentado mesmo. É essa verdade aí, a verdade. É isso que conta. É isso que realmente importa. E aí, aquilo, né? Não perder tempo com coisas bobas, mas sim com as coisas do espírito.